Estilosa Alessandra Ambrósio impressiona ao exibir o tamanho de sua beleza em evento musical. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Sempre bela e sensual, a modelo Alessandra Ambrósio impressionou sua legião de admiradores recentemente ao surgir toda estilosa em um famoso evento musical. Nos registros compartilhados em suas redes sociais, a gata surgiu com um look curtinho, exibindo seu corpo escultural e com um belo sorriso no rosto. Nos comentários, ela foi elogiada. Essa mulher não tem defeitos, é simplesmente perfeita, afirmou um seguidor. Alessandra é a prova que anjos existem, brincou outra fã. Sempre me impressiono com a beleza dessa mulher, confessou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Alessandra Ambrósio e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.